A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a emissão de duplicata fundada em contrato de compra e venda com a indicação de valor calculado com base em cláusula de consumo mínimo, chamada de cláusula take or pay. A terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou nulas as duplicatas sob o argumento de que elas estabelecem um consumo mínimo e não representam efetiva compra e venda. Uma indústria ajuizou a ação declaratória de nulidade de duplicata contra uma fornecedora de gás, alegando a emissão de duplicatas nos valores de 18 e 6 mil reais, mas não recebeu nenhum produto na data de emissão das notas. A sentença julgou improcedente o pedido por haver cláusula contratual prevendo o consumo mínimo, sendo possível a emissão de duplicatas. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da fornecedora de gás para restabelecer a sentença. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a cláusula take or pay consiste em disposição contratual por meio da qual o comprador se obriga a pagar por uma quantidade mínima especificada no contrato, ainda que o insumo não seja entregue ou consumido. Ela observou ser possível emitir duplicata fundada em contrato de compra e venda com valor calculado com base nessa cláusula, e considerou ainda que a inserção dessa espécie de disposição negocial em contrato de compra e venda de gases não deturpa o negócio jurídico, que não deixa de ser considerado uma compra e venda. E aí, gostou desse conteúdo? Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Até mais!